Um abraço para você telespectador da TV Mar Canal 525, estamos começando, está no ar mais uma edição do programa Canal Esportes em que eu, Viderlar Araújo, estarei a seu lado trazendo por meia hora as últimas notícias do esporte. Nesta edição você vai poder acompanhar como foi o encerramento da pré-temporada dos árbitros para o início das competições em 2022 e que contou com o árbitro argentino Nestor Pitana, ele que comandou a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras no ano passado. Também nós vamos trazer os personagens de CSA e CRB para o início desta temporada, lembrando que o CSA continua em preparação em Pernambuco, está na cidade de Camaragibe, no interior de Pernambuco, no CT do Retro, que é uma equipe pernambucana, um clube empresa, se preparando para a disputa do Campeonato Alagoano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB também em seus preparativos aqui em Alagoas, o time que se prepara da Barra de São Miguel para uma temporada longa de competições e trazendo também novidades. Anselmo Ramon foi confirmado como reforço do CRB, ele que inclusive já deu o ok e o joinha para o pessoal da imprensa, estendendo obviamente através de nós todo esse carinho pelo torcedor regateando. Vamos também falar do CSE, que se despediu da Copa São Paulo de Juniores. Esses e outros assuntos nós vamos colocar em evidência agora em mais uma edição do programa Canal Esportes. Ao vivo pelo Portal Gazeta Web, você acompanha a nossa programação neste exato momento. Um grande abraço para a galera aí através do mundo virtual, nos acompanhando neste exato momento em qualquer ponto do planeta pelo Portal Gazeta Web, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. O nosso canal no YouTube disponível também para a sua interação e as nossas redes sociais disponíveis também para você manter essa interação com a produção do programa, tá bom? Bom, vamos começar o programa de hoje falando da despedida do CSE. Se despediu da Copa São Paulo de Juniores, perdeu mais um jogo, perdeu para o Pere Lima da Paraíba. Vamos dar uma olhada então como foi o jogo, trazendo os gols da partida. Perdeu, foi lá para o outro lado, tocou no Wellington, tomou distância, cortou para dentro, busca espaço, devolve, volta para o lado esquerdo e vem João Vitor. Tocou, buscou tabela, deu certo, que passe do Luiz, boa abertura de jogo, João Vitor mandou lá dentro, a bola vai passando por todo mundo, que chance, ainda está viva, passou, vai fazer! Gol da Desportiva P. Participa bastante também das jogadas ofensivas da Pere Lima, Juizão está ali já posicionado, autorizou, vem cobrança de escanteio, Luiz, jogada ensaiada, recebe João Vitor, ajeitou, mandou para dentro, segunda trave, a cabeçada! Gol do Neto, caindo pelo lado direito, vem ele, camisa número 8, acabou errando esse passe, deu de graça para a Desportiva Pere Lima, Carlos Maia, que enfiada de bola que passe esse para o Isaac, vai fazer por cima, que golaço, o Nath Santana! Agora, gol da Desportiva Pere Lima! A participação na Copa São Paulo de futebol júnior. Grande Reinaldo, quanto isso Carlos Maia, se livrando da marcação, camisa número 10 pelo meio de campo, tocou rapidinho no Liedson, boa enfiada de bola, vai chegando o Bruno, faz a defesa, A grande verdade é que entre os clubes alagoanos, o CSE pegou o grupo mais difícil. Perdeu para o Pere Lima, da Paraíba, e outros dois jogos também, para o São Caetano e para o São Paulo. Então, isso acabou também prejudicando o trabalho da equipe do técnico Sosniis Félix, o CSE, que é o atual campeão alagoano sub-20, já retornando para Alagoas, para poder fazer com que muitos desses atletas que representaram a equipe na Copa São Paulo de juniores, agora eles vão subir de categoria para o time principal. Existe todo um trabalho aqui em Alagoas sendo realizado para o CSE, que tem uma disputa de Copa Alagoas na sequência da temporada, tem o campeonato alagoano e a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai depender de cada um deles. O desempenho e a transição entre o técnico da equipe sub-20 para o técnico da equipe principal, vai depender também do desenvolvimento deles através dos treinamentos. Mas o CSE, eu diria, que começou a dar passos importantes a respeito de uma reorganização, que se fazia necessário e é necessário mesmo para poder manter o fortalecimento no futebol do Agreste de Alagoas, que só tinha realmente uma concentração muito forte no Asa e agora, além do CSE, também tem o Cruzeiro representando a região para poder manter essa ideia de competitividade, de rivalidade e também da necessidade em organização coletiva dos três para poder fortalecer o futebol da região, o que é muito bom para Alagoas. O fato do CSE ter conquistado, por exemplo, o Campeonato Alagoano Sub-20 foi fantástico. Derrotou o CRB quando todos colocavam, ah, o CRB vai conquistar o Campeonato Alagoano Sub-20 e não será nenhuma surpresa. O CRB venceu aqui em Alagoas, o jogo foi aqui em Maceió, no estádio da UFAO, pelo placar de 1x0. Mas quando chegou lá em Palmeiras dos Índios, o CSE meteu 2 e reverteu a vantagem e, com isso, acabou também conquistando o título alagoano da categoria. Deixou, por exemplo, um dos jovens, o Didinho. Hoje, o Didinho, ele é profissional, está treinando com a equipe que se prepara para a Copa Alagoas e para o Campeonato Alagoano ao lado de atletas consagrados como o Neto Baiano, que é a principal contratação do CSE para a disputa dessas competições. Copa Alagoas e Campeonato Alagoano e, depois, a Série D do Campeonato Brasileiro. Os árbitros alagoanos encerraram, na última semana, a preparação para a sequência da temporada. Eu diria sequência de temporada porque, além da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano para eles, também tem a disputa das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, como os campeonatos das séries A, B, C e D. Então, essa preparação já valeu também para essas competições. Testes físicos, troca de conhecimento. E a cereja do bolo desse encontro foi nada mais, nada menos do que o árbitro argentino Nestor Pitana. Ele que é uma das referências do futebol, principalmente do continente, e que comandou, no ano passado, a decisão da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. Inclusive, situações relacionadas ao VAR também teve a oportunidade de ser citada durante essa preparação dos árbitros que foi encerrada no último sábado. E nós vamos acompanhar o material que a Federação Alagoana de Futebol acabou divulgando depois dessa passagem e desse período de troca de conhecimento entre os árbitros e assistentes em Alagoas. Para mim, é um orgulho, um prazer, ser convidado aqui no estado de Alagoas, estar aqui na Federação, no estadio Rei Pelé. Para mim, é uma satisfação. E o mais importante da vida é levar amistade. Então, invito a toda a pessoa que conhece este bonito estádio. E para mim, é um prazer. E isto não é a primeira vez. Vamos ficar outra segunda vez. Vamos voltar. Então, mando um grande abraço a toda a Federação e a seguir trabalhando com esforço, respeito, honestidade, humildade e sacrifício. Muito obrigado. Valeu. Fica com Deus. Pois é, e o árbitro Nestor Pitana, que depois seguiu também para Pernambuco, para poder participar desse período também, não só em que ele passa os conhecimentos dele, mas também adquire conhecimentos com os árbitros também da região. É importante esse trabalho, essa valorização que é feita para poder ainda mais passar confiança para os árbitros iniciantes e também demonstrar uma possibilidade em que nós devemos sempre lapidar os nossos conhecimentos. Eu acredito que a ideia de um grande profissional como Nestor Pitana, que teve contato, por exemplo, com a arbitragem alagoana neste momento, eu acredito que não foi somente dele ensinar e assim também de aprender. Eu acredito que uma via de mão dupla desse quesito. E acaba sendo muito importante a experiência, a bagagem que ele traz por ter, por exemplo, vivido recentemente uma pressão de ser o melhor árbitro do continente, por estar uma final de Copa Libertadores da América, com dois times de expressão e de grande estrutura, de muita torcida no futebol brasileiro. O Brasil é uma referência no continente, isso não tenha dúvida. Então, trazer o Nestor Pitana para cá acaba sendo também de um benefício incalculável para a experiência dos nossos árbitros. Espero, de fato, que isso possa contribuir muito para a personalidade dos árbitros alagoanos nesse início de temporada. Vamos dar uma passada no Globoesporte.com com as principais notícias, principalmente as contratações, o que o torcedor está querendo saber. Marco Túlio diz que manutenção da espinha dorsal ajuda ao CSA a iniciar uma bem-a temporada. É uma base importante. O CSA que deixou vários jogadores no ano passado. Alguns destaques não permanecem no clube. O Yuri Castile, por exemplo, já é jogador do Ceará, não vem para o CSA. O Della Torre também fechou com o Atlético Goianiense, não volta para o CSA, mas algumas peças importantes permanecem. Gabriel, por exemplo, o Geovane no setor de meio campo, o Didira, que já falou esta semana aqui no programa Canal Esportes. Então, são jogadores que têm a espinha dorsal, como o Marco Túlio colocou. Têm uma habilidade acima dos outros que chegam ao elenco do CSA, que precisam mostrar daqui para frente aquilo que é importante para o trabalho do técnico Moza Santos. Após participação na Copinha, a garotada do CRB agora vai encarar a Copa Alagoas. O CRB joga pela Copa Alagoas com o time sub-20. Ou seja, praticamente a mesma base que jogou a Copa São Paulo de juniores. E que o CRB também se despediu da competição. O futebol de Alagoas se despediu da competição e de todos o Aliança foi o que fez a melhor campanha. Ainda sobre o CSA, Felipe Augusto fala das características dentro e fora de campo. Daqui a pouco nós vamos também falar com esse jogador do Centro Esportivo Alagoano. Além, claro, de notícias do CRB, que confirmou ontem a contratação do atacante Anselmo Ramon. Jogador que tinha vínculo com a equipe da Chapecoense. Teve uma série de problemas para poder fechar com o CRB, na verdade. Não que o jogador não queira. E esses problemas provocados pelo atleta. Pelo contrário, o CRB teve até facilidade para poder fechar com o Anselmo Ramon. Mas o problema era a questão contratual com a Chapecoense. E agora ele já diz o seguinte, que seja um ano de conquistas. Ex-Chapecoense, jogador tem a missão de ser referência ofensiva do CRB na temporada. O CRB que está buscando um camisa 9. Tentou no ano passado o Júnior Brandão. Não foi bem o Júnior Brandão. Desde a saída do Léo Gamalho, em 2020, o CRB não acertou em camisas 9. Mudou muito, inclusive. Saiu, por exemplo, ano passado o Júnior Brandão, entrava o Nicolas Careca. Depois entrava o Alan James. Ou seja, mudou bastante. E isso trouxe muitos problemas para o CRB. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Vamos trazer o intervalo? Daqui a pouquinho, canal Esportes com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho